A prevenção e o tratamento da anemia ferropriva, ele tem como base, primeiro, uma boa alimentação e isso é baseado numa boa orientação nutricional, além da administração de suplemento de ferro que pode ser via oral ou mesmo parenteral. Eventualmente, nos casos mais severos, pode até ser necessário fazer transfusão de concentrado de hemácias, mas aí já é um paciente internado, já num contexto de uma gravidade maior. Para tratar a anemia, nós precisamos primeiramente identificar a anemia, confirmar a presença da anemia e, quando possível, a causa ou as causas que levaram à anemia. Nos bebês, o tratamento preventivo a partir dos seis meses, que é feito em lactentes sem fatores de risco, ou o tratamento mais precoce em situações específicas, ela vai ajudar a prevenir um número de casos muito grande de anemia. Sempre que possível, essa suplementação, a administração de ferro, ela deve ser feita por via oral. E, para que essa suplementação seja eficiente, nós temos que levar em consideração diversos fatores. A presença ou ausência e a intensidade da anemia, a efetividade do medicamento que está sendo utilizado, a tolerância gastrointestinal para cada tipo de medicamento, a incidência de eventos adversos e o risco de toxicidade pelo uso do ferro excessivo. Isso lembrando que o ferro, quando usado em doses muito elevadas, isso pode acontecer até acidentalmente, ele pode ser extremamente tóxico para o organismo, inclusive em doses muito altas com risco de vida. E, para que essa suplementação seja eficiente, que essa suplementação seja eficiente,